Jogos Obscuros do Super Nintendo Super Nintendo, um console que marcou a infância de muitas pessoas, com uma imensa variedade de jogos, um grande destaque para os grandes sucessos como Super Mario World, Chrono Dragon, Donkey Kong e Zelda. Existem vários jogos bons que ficaram esquecidos ou não teve o reconhecimento merecido, então eu decidi apresentar para vocês algum deles neste vídeo. Então vocês já sabem, preparem suas xícaras! O game sofreu daquele mal que todo console em final de vida sofre. Saiu quando o Super Nintendo já está para perder o interesse, e por esse motivo ficou restrito ao Super Famicom, do Japão. Em um mundo ambientado no faroeste, dois meteoros caíram na terra, em uma pequena ilha perto da costa oeste da América do Norte. No meio da ilha, há uma pequena cidade governada por um xerife, e a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer, como monstros que de repente começaram a atacar as pessoas. O nosso herói viaja de calabouço para calabouço, por meio de um mundo superior. Em cada masmorra, você é apresentado com um labirinto de estalas de inimigos preenchidos, para fazer o seu caminho antes de enfrentar-se com o chefe de cada calabouço. Ao longo do caminho, você vai estar pegando várias novas armas, ferramentas e... Forward Op! Operation Logic Bomb É um jogo de tiro desenvolvido e publicado pela Jaleco para o Super Nintendo. Resumindo, os cientistas têm dominado as transferências de partículas subespaciais, e isso permite que objetos sejam desmaterializados. Na gameplay, o jogador tem que liberar um laboratório secreto futurista, lidando com a física interdimensional de monstros que escaparam através de... O rasgo no tecido dimensional do espaço e do tempo. Controlando um soldado cibernético, o jogador começa com duas armas básicas, e ganha mais na medida que protrude ao longo do jogo. Bancos de memória do computador permitirá que o jogador toque em memórias a fim de resolver o problema de uma vez por todas. O jogo é bem divertido e difícil porque os inimigos são duros na queda. Vão ser aí muitos tiros para derrubar simples androides pelo caminho. Holly Umbrella Dunderas Wide Se existe um fato quanto aos jogos de SNES, é que ele possui muito mais relíquias escondidas do que os jogos mais consagrados. Holly Umbrella é uma dessas relíquias. O jogo conta a história de um garoto normal, que você nomeia no início do game. Em um belo dia chuvoso, ele acaba encontrando o guarda-chuva mágico. Sem saber do que se tratava e levando o maior banho, ele pega o guarda-chuva do chão e no mesmo instante é teletransportado para um outro universo. Nesse mundo, ele acaba conhecendo diversos personagens, e precisa fazer uso de seu guarda-chuva mágico para se livrar dos inimigos e... Salvar a todos da mão da Dondeira Army, o Exército Inimigo. Esse é um RPG de ação em 2D, cheio de plataformas, passagens, inimigos e habilidades para serem conquistadas ao longo do game. O herói avança por estágios onde é preciso bater nos inimigos usando o guarda-chuva e viajar por cidades onde conversar e obter itens e informações são extremamente de grande importância para você. Brain Lord Na história do game, você assume o papel de um jovem aventureiro chamado Himer. Anos depois, ele começa a sua própria jornada para descobrir o que aconteceu com seu pai. Himer é acompanhado por seus quatro amigos. Kesha, um caçador de recompensas. Bernice, um guru espiritual. Rain, um guerreiro. E Ferris, uma bruxa. O jogo tem uma profundidade enorme. Há cinco mais novos no jogo e cada uma é imensa. Cheia de andares e galerias e claro, com muitos tesouros escondidos. Os gráficos do jogo são bem simpáticos, mostrando o herói de uma vista. De cima, bastante agradável. Lembrando clássicos como Zelda e Illusion of Gaia. Brain Lord é um autêntico action RPG. O jogo onde o personagem ataca, salta e resolve quebra-cabeças em tempo real. Sem, é claro, batalhas por turnos ou coisa parecida. Resumindo, o game é surpreendente. Mesmo com o começo fraco e clichê, o jogo consegue cativar o jogador com seu jeitão meio simples e desajeitado. Mas que esconde um profundo game lotado de puzzles bacanas e que provavelmente pouca gente conheça. Dragon View é um RPG eletrônico lançado em novembro de 1994. No Japão, ele é conhecido como Super Draken ou como Draken 2, embora tenha pouca semelhança com seu antecessor. Para quem não conhece Draken, foi inicialmente desenvolvido para o Amiga e o Atari ST. E posteriormente portado para várias outras plataformas, incluindo o MS-DOS e o Super Nintendo. Draken foi notável por estar entre os primeiros jogos de role and play. Que seria vaguear livremente sobre o mundo do jogo e caracteriza um ciclo animado do dia-noite. Ambos raridade para um jogo de sua era em 1989. Em Dragon View, você joga com apenas um personagem, ao contrário dos quatro que você tem que controlar no Draken. Você luta com uma de duas armas, uma espada ou um bumerangue. Você também terá acesso a diferentes poderes de magia de fogo, gelo e trovão. Já no Overworld, é mais dinâmico que seu antecessor, podendo escolher se batalha ou não. As batalhas são a parte mais divertida. O cenário transforma numa espécie de arena 2D de jogos de luta. Já nas masmorras, as lutas são no mesmo lugar com inimigos mais poderosos. Dragon View é um dos melhores títulos do SNES. Mas havia tão poucas cópias feitas que a maioria das pessoas provavelmente nunca ouviu falar dele. Vilao Moerman, O Passageiro do Futuro É um jogo de 1992, baseado num filme de mesmo nome que aqui no Brasil se chama O Passageiro do Futuro. Vamos de volta para o game, que continua a história após o ponto onde termina no filme. O Job, que seria esse cara aí da foto, transfere a sua mente em computadores da DSi. E, de lá, é capaz de corromper e destruir sistemas de informação em todo o mundo. E, consequentemente, causa a Terceira Guerra Mundial. Daí, o seu objetivo no jogo é impedi-lo. A gameplay é uma mistura bizarra de gêneros 2D e 3D. De jogos que vão desde contra a Sonic 2 e para o Star Fox e o World of Spam 3D. Mas ele mistura tudo isso e é um jogo que realmente tem uma variedade satisfatória para todos os gostos. Os gráficos, sim, agora parecem uma porcaria. Mas considere que esse era algum tipo de cartucho de software acelerado. Esse é um jogo de vídeo licenciado em 1992 e, por isso, não havia orçamento para tanta tecnologia. E cá entre nós, todo o trabalho de gráficos é bastante de ponta para um jogo de apenas 16 bits. Um outro motivo também é que o game não fazia parte de uma grande franquia. Ou pelo menos mostrando uma solução inteligente. Se você olhar teintamente, em alguns momentos, os aspectos 3D tem muitos sprites 2D. Isso pode não parecer muito, mas pergunte a qualquer um que cresceu na época. Para os poucos que comprou e jogou o jogo, o fato é de que era tão bom que esses detalhes ficam até hoje em suas memórias. E aí, vocês que chegaram ao último momento do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e vejam meus vídeos anteriores também, galera. E caso você não seja inscrito aqui no Café Maníaco, se inscreva. É isso, galera. Até a próxima e tchau, tchau. Beijo, maníaco.